Fala aí galera, Hayashi aqui, e bom, como vocês bem devem ter notado, este episódio do RTC tem menos tempo do que vocês são acostumados, né? Nós tivemos um pequeno probleminha, como diria meu amigo Colono, com a gravação desse RTC. O que acontece é que a gente estava gravando, todo feliz na Madrux, e aí do nada caiu a energia aqui onde eu moro, né? Cortou tudo no meio, e isso é muito ruim porque tanto o arquivo de vídeo quanto o arquivo de áudio foram perdidos, né? Eu não tinha mais a minha câmera de antes da energia cair, e não tinha também mais o áudio de antes da energia cair. A câmera do Sosete, obviamente, ainda estava lá, no entanto, ele não estava gravando o áudio, ou seja, a gente não tem o áudio desse episódio de antes da minha energia ter caído, porque só eu estava gravando o áudio do Sosete não, o Sosete só estava gravando a câmera dele, né? E aí deu o que? Deu uns 15 minutos mais ou menos de episódio, e enfim, a gente não achou legal postar só a gameplay pra vocês. Então a gente vai postar o episódio a partir de depois da energia ter caído, né? A energia caiu e voltou aqui, a gente voltou a gravar pra continuar o episódio, jogamos uma última partida, se eu não me engano. Então vocês vão ver apenas essa última partida, infelizmente, ok? Mas o episódio de amanhã já está gravado, já está tudo certo, e acredito que vocês não vão ter nenhum outro problema pra assistir, beleza? Então é isso, pedindo desculpa aí, aproveitem porque está acabando esse RTC, hein? Bom, voltamos, houve um corte ultra mega fucking brusco no Mega Gameplay, porque caiu a minha energia, e quando eu voltei o Sete falou que tinha caído a internet dele no mesmo tempo, né? Foi até uma coincidência masterígena. Caiu tudo, eu voltei e falei, ué, por que o resto saiu do TS? E é uma pena, porque o lobby estava easy, velho, um lobby de close-in easy. Pois é, eu quero aquele lobby de volta, velho, na moral. No final das contas, cara, eu até fiquei feliz de eu ter morrido, porque eu tinha começado um streak de MOAB incrível, e se tivesse caído a porra da energia no meio do meu streak, velho, não dava, eu parava de vez com a RTC. Ainda bem que eu já tinha morrido. Você viu que tem irmãozinho aí, dois irmãozinhos, mas você fala que só tem no BO1? Ah, não fala que só tem no BO1, mas no BO1 tem todo o fucking lobby. Aqui tem alguns, ó, inclusive eles foram embora, porque eles ficaram ofendidos, que você chamou eles de irmãozinhos, entendeu? Entendi. E agora a gente vai deixar pra outro argentino ali, ó, o cara da SWAT também, tem um cara do Dragon Ball ali também. Tem a Ana, mas eles voltaram, ó. E a Milgauna, 24, entendeu? Entendi. Saíram de novo. Tá vendo? Não são primos nem irmão, você ainda não acertou o que eles são, velho. Vizinho, ué. Vizinho, entendi. Vamos ver se eles voltam. Se bem que não tem mais como, já tem. Ah, não, tem sim. Ah, não, não tem, porque tem cinco de cada lado, então já era pra eles. Se fuderam, tá vendo? O cara de birra, perderam a partida. Verdeiram, perderam a chance de fazer a partida. Bom, vamos em Sital. Eu só não tô de saco cheio de jogar em Sital, porque eu gosto desse mapa pra caralho, mas esse também cai toda hora, né, bicho? É, ele cai bastante, não cai toda hora. Cai mais do que mission. Nem fudendo, cê tá louco. Fudendo também. Bicho é um dos que mais cai, velho. Só não cai mais que... Cai pra caralho que eu odeio Fallen. Se bem que não, Fallen já parou de cair um pouco, mas caiu por muito tempo, bastante. Mas esse aqui não cai mais que mission, nem fudendo. Eita, terra, essa trombada de teammate. Deixa eu ver o meu first blood aqui. Porra, me roubaram. Caralho, o maluco tá em cima. Tá, tá, tá fraco. Mas eu também tô fraco, não posso dar a cara. Tá lá ainda. Tô subindo agora. Ah, ele botou uma Claymore. Aí peguei a Claymore. Peguei, olha, os dois campeiros andando aqui. Mais um triple kill. É nóis, lindo. Tudo porque eu evitei uma Claymore. Olha só que coisa linda. A UMI diz que os caras tem que vir daqui, né? Calma, que eu tô ouvindo passos. Nossa, eu tomei uma granada no meio dos cornos. Ó, sabia que tava ouvindo passos por aqui. Ó, o RPG, matei. Onde estão os caras? Exatamente onde eu tô. Exatamente onde eu tô tomando facada. Quebrou um vidro ali, ó. Quebrou um vidro ali, vai passar ali. Ó, ó. Ó o cara do RPG ali. Já foi pro pau. Cuidado, hein. Tem cara de RPG nessa porra. Deixa eu vir que morre também, hein, rapá. Ah, é. Tô só esperando você chorar pro RPG. Tenho certeza que vai rolar. Cadê as pessoas, gente? Opa. Não, ninguém, ninguém. Ai, 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 ai. Fui, tive que dar um dropshot. Não teve conta. Nossa, tá alagadíssimo, hein. Olha, eu tô com uma barra. O que que tá vendo? Sério? É. Eu tô com quantos, não. Eu tô normal. E o Specs. Por que não tô só eu e mais um assim, ó? É, bem-vindo à minha vida, filho. Welcome to my life. Cara, que enxame. Caralho, é impossível matar desse jeito. Ó, falei. Ai, ele pulou. Otário. Cara ali, tem um cara ali. Boa, peguei um killzinho de cagada aqui, que tá muito lagado pra eu ficar pegando o kill. Ai, 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 ai. O cara olhou pela janela, porra. Nossa, tem dois caras de RPG, velho. Caralho, dá pra jogar nesse lobby não, viado. Tá muito ruim, cara. Calma, não. Mas agora eu não posso sair, velho. Agora, me desculpe, entendeu? Eu queria colaborar com você. Você vai pegar a Moab. Você não vai sair porque eu vou pegar a Moab. Não sei, mas até eu morrer é impossível eu sair daqui. Por enquanto, eu não morri. Mas eu tô sentindo que eu me morri pra esses caras de RPG ridículos, cara. Tem um cara de Deadman's Hand que vai acabar com teu streak. Eu vou rir pra caralho. Olha a sua boca. Mas eu vou rir pra caralho mesmo. Ai, ai, é o cara de muito longe. Abaixei, abaixei. Foge daqui, Hayashi. Ó, se esse cara não é a kill, tem outro cara ali em cima. Meu Deus, como é que eu não matei esse cara? M14, MK14, velho. Olha, olha, olha. Ele cagou muito pra me matar, velho. Eu que caguei agora pra matar o carinha aqui. Meu Deus, ele cagou demais. Eu tava 15 barra 0 já, velho. Nossa, do lado do Moab, hein. Pô, faltou o quê? 1 kill, 2. Faltou 9 kills, velho. Mas tava muito fácil de matar, tava rápido, velho. Tem um cara 8 barra 0 do outro lado com contact DPP achando que vai pegar a Moab só porque eu não peguei. Ai, que merda. Pior que ele tá lá na casa, lá e matando rápido pra caralho com essa CR. Ó, vem o helicóptero deles aí que eu não sei nem que porra é. O quê? Care package isso aí? Não faço ideia. Ah, esse aí é care package. Esse aí é care package. Ó. Ah, não fode que o cara pede uma de porra dessa, né, velho? Putado. Qual o prazer de fazer um kill? Tomar no cu. Se é care package mesmo, é uma parada melhor. Camperagem aqui nessa porra. Boa, mandei o cara pro caralho. Vai subir um carinha aqui. O cara é Moab, não tem Moab aqui não, amigo. Tava lá 9 barra 0, velho. Qual é esse cara de RPG? Deixa eu ver quanto ele tá. Ele tá 10 barra 0, tá camperando ainda, tá matando devagar, tá campeando. Qual é esse cara de RPG, velho? Ele não para, a gente atira nele e continua andando. Esse cara que pegou ele. Geralmente, quando você toma tiro, você não para mesmo, não. Não, mas ele ignora que tem alguém atirando nele. Ele continua no caminho dele, tá ligado? A vida dele é assim. Ele gosta do sofrimento e da dor. Ó, eu vou... Eu vou ser uma pessoa mais feliz porque eu tire a Moab do cara. Opa, opa, andaram aqui atrás de mim, ó. Nossa, quase me mataram. Não sei se foi ser 4. Nossa, o cara... O cara tá de puta que pariu. Eu demorei a ver, velho. O cara... Caralho, o cara de cocô. Eu também, na outra partida rolou e eu demorei de ver também. Ah, não sobe por aqui. Tem que subir aqui. Cadê as pessoas que eu já não tô mais achando? Não sei. Eu sei que tem um cara na minha frente. O cara aqui. Nossa, velho. Ai, não. Essa é a granada não. Chega de morrer pra granada, hein? Caralho, essa é a partida, cara. Eu não acredito que eu tomei aquela death ridícula. Olha! O cara subiu... Nossa, jogar lagado é uma merda. O cara subiu a escada e me matou ridiculamente. Olha, nem atirei na tela dele. Bem-vindo à minha vida. Nem atirei na tela dele. Na minha eu te ensino de tiro. Olha só, pra você ver como eu não faço dropshot. Eu acabei de fazer uma kill de dropshot e eu ganhei a challenge. Mate três adversários enquanto a dropshot. Se bem que eu não sei se foi uma daily challenge isso. Quando a dropshot é ótimo, né? O while crouching, na verdade. Deve ter sido uma daily challenge, né? Não sei como eu não morri. Não sei como eu não morri. Opa, opa, opa. Abraço pra você, amigo. Vai pra onde? Não sei como eu não morri ainda. Eu tô pensando no C4, velho. Cara de RPG aí, velho. Olha aí. Abonete, porra. Eu te avisei. Você falou que não tinha medo. Mas o problema dele não é o RPG. Mas na frente. É o cocô que ele deixa. Ah, entendi. Acabou. Nossa, ficou um teammate trombando comigo aqui a vida inteira agora. Vai dar o cu. Chega, né? Acabou essa porra lagada aí na minha vida. Acabou. Tem mais um ainda, mais ou menos. Tem mais um de quê? Tem mais um de nada. Não, azar. Azar. Deu azar. Acabou. Vou deixar os meus inscritos putos. Aí eles voltam amanhã. É bom que amanhã fica maior. Entendeu? Nossa, então tá bom. Um beijo, galera. Calma, não vai nem ver seu cadezinho. Valeu. É a pior parte do episódio é essa, porra. Tem que olhar. Eu tô com 63, nem mudou. 1.39. Baixou muito. Baixou muito, sai. Eu tô aí com curiosidade de saber quanto tá sua curse hoje em dia. Nem sei quanto. 15.50 aí, ó. Tá ruim. Uma bosta. 17.58. Nossa, realmente. 2% é bastante, filho. Nossa, hein. A mira e a curse é bastante dessa porra. Grande abraço pra vocês. Fiquei até meio triste depois dessa agora. Parar de jogar COD. Pode parar mesmo. Já passou da hora, inclusive. Tá, então, eu não vou falar. Tá, então, eu vou falar. Obrigado.